O que é isso? Bom, vou ter ataque, hein? Contraça aqui, cara. Oi? Vai atacar o meu neto. Julinho. Calma, Julinho. Calma, Julinho. Não vem, Julinho. Já ele nem por aqui. Com ele. Conheceu? Com ele. Não monta. Já ele. Quer aí. Quer aí? Tem que ir. Vai, tem que ir. Ai! Ai! Boa Thiago! Aeeeeee! É a hora, cara! Vai, vai, vai! Um, dois! Oxente, Oxente! Vai, caralho! Vitor! Só tem o cara de recuperar! Para aí! Você não manda, né? Vai, abre, abre! É pra ele! Aaaaaah! Vamos tocar no mais baixo aí, mandeirinho! Vamos, porra! Vamos, caralho! Mordeu, hein? Porra! O Munir falou isso aí, foi expulso! Vamos, caralho! Ô tio, você andou nos dez quilómetros de hoje? Hã? Andou nos dez quilómetros de hoje? Ah, eu tô jogando por eles dois! Não tem nem, cara! Não pode ficar, pode! Isso tá segundo, é duro! Fé do lado! Boa! 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 Bora, Júlio! Boa! Bola! Toca! Toca a bola! Aparece pra ele! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Tá bom! Boa! Valeu, valeu, valeu Sozinho você tá Tira o munho, calma, ei, trabalha Calma, Chani Calma, Chani Vitor, Vitor, Vitor Abriu, abriu aqui Julinho, Julinho, ele ficou em cima Já era, então Domino, Domino Bom, gente, bom jogo Até o fim, vamos, Rico, vamos Não para, Rico, você é valenosa Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Calma, Calma 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 Ai Calma 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 Calma